A paz do Senhor amados, somos gratos ao Senhor porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã Que as bênçãos infinitas e transbordantes do Senhor possa te alcançar no dia de hoje Onde quer que você esteja, agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado orando aqui comigo Clamando juntamente comigo, que o Senhor possa conceder o desejo do teu coração Que o Senhor possa te entregar tudo o que você veio buscar da parte dele Glória a Deus Amados, hoje nós estaremos iniciando a campanha O Grande Desbloqueio de Deus É muito forte o Grande Desbloqueio de Deus Se você está passando por uma situação Que você está vendo que está tudo parado Nada está caminhando Nada está colaborando Você veio para o lugar certo Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos suplicar ao Senhor E Ele irá desbloquear tudo o que está parando a tua vida Coloca aí nos comentários o teu nome completo E participa porque são três dias da campanha Participa dos três dias Tenha compromisso com o Senhor que Ele terá compromisso com você Amados, somente você e Deus sabe O quanto você já vem lutando Para tentar desbloquear essa situação Talvez você tenha dito Mas irmã Marian, a senhora não sabe A senhora não sabe o que eu tenho passado A senhora não sabe que eu já tentei de tudo E as coisas parecem que não andam As coisas parecem que travam cada vez mais As coisas não acontecem Nada de diferente acontece na minha vida É assim que você tem dito Tudo continua normal Tudo continua na mesma mesmice Na mesma rotina Eu já não aguento mais a mesma rotina de sempre Tem alguém que diz assim Deus, quando eu acordo de manhã Eu peço a Deus forças Deus, eu preciso de forças Para conseguir levar o meu dia adiante E quando você deita no seu travesseiro à noite É o momento mais difícil É aquele momento que você diz Senhor, até quando? Mas um dia se encerra e continua tudo igual Amados, o Senhor te trouxe aqui Não foi por acaso O Senhor te trouxe aqui Para te dizer Que Ele transformará Esta situação Eu não acredito em coincidência Eu sempre falo isso Se o Senhor te trouxe aqui Ele tem algo com você Ele quer te entregar O que você está precisando O que você veio buscar A Bíblia nos conta Que o cego de Jericó Ele clamou ao Senhor Por diversas vezes Até o Senhor ouvir Por um certo tempo O Senhor não atendeu Ao clamor do cego de Jericó Mas Ele clamava cada vez mais alto Ele não se conformava com o silêncio de Deus Ele clamava cada vez mais Cada vez mais As pessoas ao seu redor se impacientavam Mas Ele não parava de clamar Da mesma forma Hoje Você está aqui clamando ao Senhor Você não vai Acostumar-se A esta situação Nem desanimar Porque até hoje Você clamou E o Senhor não te atendeu Amados O Senhor te trouxe aqui Para te dizer Que quando você Clamar a Ele mais forte Quando você pedir A Ele com mais frequência Ele vai te responder O que queres que eu Te faça Assim como Ele fez Com o cego de Jericó Ele fará Com você É tremendo o agir de Deus Da nossa vida Ainda que ao nosso redor Esteja tudo caminhando De mal a pior Você tenta Solucionar um problema E aparece diversos E você diz Senhor Parece que eu estou Amarrado Tem pessoas que estão Dizendo que estão Se sentindo preso Amarrado Acorrentado Tem pessoas que estão Se sentindo como um Passarinho Dentro de uma gaiola Porque há muito tempo Não consegue se libertar Da mesma situação E o Senhor Está te dizendo Ainda há esperança Para você Clama um pouco mais Insiste um pouco mais Se até agora o Senhor Clamou Faça como um cego de Jericó Continua clamando Continua pedindo Nós estamos aqui Para isso Nós estamos aqui Para pedir ao Senhor Para que Ele solucione A situação Que aos nossos olhos É insolucionável Deus fará Por você Aquilo que você Está necessitando Aquilo que você Sente que está Tudo preso Aquilo que parece Que não anda Parece que as coisas Não acontecem Parece que as novidades Alcançam a casa de todos Menos a sua Todo mundo tem um testemunho E até agora Menos você Mas você terá Porque o Senhor Está te dizendo Você é a menina Dos olhos dele O Senhor Tem uma promessa Para você E você sabe disso Ainda que o inimigo Esteja bloqueando Ainda que o inimigo Esteja tentando Prender Para que não chegue Até você Mas o Senhor Está te dizendo Olha Eu desfaço tudo isso Eu desfaço Todo embaraço Eu quebro Todas as barreiras E você alcançará Tudo que você Veio buscar Da parte do Senhor Ainda que esteja Tudo dando errado Ainda que as pessoas Ao teu redor Já tenham te desprezado Te menosprezado Por conta da tua situação De você viver Nesta impossibilidade Acorrentado Preso E você Até agradeceu A Deus Porque você disse Senhor Se eu não estivesse Passando Por esta situação Eu não conhecia As pessoas De verdade Tem pessoas Que estão dizendo Aqui Que conheceu Alguém De verdade Depois que você Começou a passar Por este problema Depois que a tua vida Começou a parar Nada começou Tudo ficou Estagnado Quem desapareceu Primeiramente Foram essas pessoas Os amigos Que ficaram Foram poucos Mas o Senhor Estar te dizendo Surpreenderei Não somente A você Mas a todos Ao teu redor Quem achava Que você Ia continuar Nesta mesma Situação Para o resto Para o resto Da vida Terá que ver O Senhor Agir Em tua vida Terá que ver As bênçãos Transbordantes Do Senhor Chegar Na tua casa Te alcançar Aquele que te via Antes Desprezado Triste Sofrido Angustiado Terá que te ver Dando um culto De ação De graças Comemorando A tua vitória Porque é assim Que Deus faz Aos nossos olhos As coisas parecem Insolucionáveis Mas o Senhor Ele vem com a solução O cego de Jericó Ele vivia preso Aquela situação Há muito tempo Ele vivia Bloqueado Naquela situação O problema dele Parecia que não Tinha mais solução Até um dia O Senhor Passar por ali E mudar A sorte dele O Senhor Também Mudará A tua Sorte Estaremos Orando ao Senhor Na certeza Que o Senhor Trará O movimento Que a tua vida Precisa O que estava Tudo parado Começará A andar O que estava Sem forma Começará A ter Forma Glória a Deus Oremos ao Senhor Amado Deus E querido Pai Somos gratos A ti Deus Porque tu és O Deus de misericórdia Tu és o Deus Poderoso O Deus Grandioso O Deus Que transforma Toda a situação Que aos nossos olhos Parece não ter solução Oh Pai A tua grandeza É grande Nós estamos aqui Pai Para te pedir Para te clamar Deus No teu nome Pai Faz acontecer Na vida Na vida dessa pessoa O que ela Tanto precisa Deus Oh Pai A vida dela Parece não andar As coisas Parecem não acontecer Tudo está parado Tudo está bloqueado Tudo está estagnado A falta de rotina Entristece A vida dessa pessoa A falta de novos Acontecimentos Ela acorda de manhã Esperando que algo Diferente aconteça Ela acorda Esperando uma mensagem Esperando uma ligação Mas o dia Fim da Pai Nada acontece Oh Deus Nós estamos Te pedindo Te clamando Te suplicando Para que o Senhor Entre com novidade Na vida dessa pessoa Com desbloqueio Com andamento Nesta situação Deus Oh Pai E na autoridade Que o Senhor Me dá Neste momento Eu já quero Repreender Na vida dessa pessoa Tudo que está fazendo A vida dela parar Todas as coisas Que estão fazendo Nada acontecer A falta de novidade Nós repreendemos Pai Na autoridade Que o Senhor nos dá Que o inimigo Seja destruído No nome do Senhor Jesus Recebe andamento Em tua vida Recebe desbloquecimento Desbloqueio Da parte de Deus Recebe tudo O que você está esperando Tudo que o teu coração Almeja Todas as manhãs Eu profetizo Em tua vida Que isso chegará E não vai demorar Amém Deus te abençoe